No sepultamento, muitos amigos e familiares sensibilizados. Henrique era cabeleireiro, tinha apenas 27 anos e foi assassinado de forma brutal. Na segunda-feira à noite ele saiu de casa e falou que não demorava para voltar. Aí, por volta das meia-noite, um amigo dele ligou para mim perguntando se ele já tinha chegado em casa, porque o amigo dele estava esperando ele e ele não aparecia mais. Aí eu falei que não tinha chegado, aí o amigo dele ficou até duas e meia no local que eles estavam juntos, que eles tinham se separado daquele local, o amigo dele ficou até duas e meia lá esperando ele e nada dele apareceu. Segundo informações da guarda municipal, o corpo de Henrique foi encontrado aqui neste terreno no Jardim São Paulo na manhã de terça-feira. Uma denúncia anônima fez com que a viatura viesse até aqui, onde ele já foi localizado sem vida. Ele tinha ferimentos provavelmente causados por faca e o autor do crime ainda tentou atear fogo na vítima. A família suspeita que o crime tenha sido causado por ciúme. A pessoa já vinha ameaçando, a pessoa falava para todo mundo que ia matar ele. Foi coisa por ciúmes, coisa por sem necessidade. Familiares alegam que apesar de ser cabeleireiro, Henrique precisava se prostituir para complementar a renda da família. Não era uma coisa que ele gostava de fazer, era uma coisa que de vez em quando ele fazia por necessidade. A família da vítima prestou depoimento na Delegacia de Investigações Gerais na tarde de ontem. Apesar dos relatos de ameaça, não havia sido registrado nenhum boletim de ocorrência até o momento. A falta do cabeleireiro deixará saudades aos familiares e amigos. A bondade do Henrique na minha vida, na vida de muita gente. O Henrique ajudou muita gente na área social. Só tem que falar maravilhas desse menino conosco, nessa convivência de trabalho. Um menino muito talentoso, teria muito, muito, muito futuro. Obrigada. Obrigada. E aí E aí Obrigado.